Pessoal, fazer um vídeo aí, instrucional, tá? Um vídeo curto, depois a gente vai fazer em campo aberto O produto chegou hoje, a gente não quer perder tempo A gente já vai fazer o anúncio dele Ó Aqui Pra ele poder ligar As asinhas tem que estar separadinhas assim, tá? Importante Pra ligar ele aqui embaixo, tá? Tem um botãozinho bem pequenininho aqui, ó Você vai jogar ele pro lado, ó Já vai acender o LED aqui, ó Tá vendo? Ele já vai ligar Aí aqui, pessoal Esse é de controle remoto, tá? O controlinho vai com duas pilhas A Aqui já vai com a bateria instalada Liguei o controle Tá bom? Aqui, pra que serve basicamente o controle? Esses brinquedos eram aqueles de colocar a mão Tá vendo? Só que esse você pode tanto brincar com a mão Quanto com o controle Tá? O controle ele faz a função do sensor, ó Ó, tá vendo que ele quer subir, ó Se você Ah, não Quero brincar com a mão Então você brinca com a mão Tá vendo, ó Ele sobe Pra que que serve o botão? De repente Ah, o brinquedo tá muito alto Eu vou lá Eu posso descer ele São dois comandos, tá? Esse daqui sobe, ó Ó E esse aqui é pra descer ele Tá vendo? Esse botão aqui Ele vai desligar e desligar ele Então eu vou ligar de novo Aqui, ó Liguei Tá? Ah, tá subindo muito alto Pode ir pra casa do vizinho Se tiver brincando no quintal Ou algo do tipo Aí eu Ele vai tá embaixo aqui, né? Aí eu desligo ele Tá vendo, ó Liguei Desliguei Quando eu tiver usando O sensor Esse daqui Ah, tô Ele tá descendo Ele tá descendo Aí eu vou Aperto ele, ó Ó Tá vendo? Eu aperto Ele sobe, ó Ó Tá vendo? Ele desce Aperto e sobe Tá vendo? É isso aí, pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau